Quanto rende R$ 47.216,63 em fundos imobiliários? Bom, sem dúvida, essa já é uma boa quantia em dinheiro. Imagino que qualquer pessoa que tem quase R$ 50.000 na mão veja uma série de oportunidades para destino desse dinheiro. Esse foi o valor que 42 pessoas receberam, não só uma. 42 pessoas receberam esse valor, quase R$ 50.000,00. Relacionado ao preço da Mega Sena que foi sorteado essa semana. Essas pessoas não conseguiram acertar todos os números. Se tivessem acertado, ganharia R$ 7.000.000,00 o acertador. Mas como acertaram algumas dezenas, ele conferiu a cada uma dessas pessoas esse valor de prêmio de quase R$ 50.000,00. Bom, então qual o destino dar esse dinheiro? Quase R$ 50.000,00. Não é R$ 7.000.000,00, mas é quase R$ 50.000,00. É dinheiro pra caramba. Certamente, algumas dessas pessoas vão pensar sobre montar o próprio negócio, quem sabe uma pessoa que não tem casa própria comprar um terreno. Outras pessoas que têm desejo de trocar de carro, comprar um carro novo. Pode ser que utilize esse dinheiro pra isso. Agora, caso uma dessas pessoas invista esse dinheiro em fundos imobiliários, tenha o objetivo de fazer esse dinheiro render, multiplicar, gerar renda todo mês, se pelo menos um desses ganhadores aí pegar esse dinheiro, todo que ganhou, quase R$ 50.000,00, e investisse nos 10 fundos imobiliários que mais entregaram dividendos nos últimos 12 meses, Então, a gente está falando de um fundo imobiliário entregando 1,3% ao mês, 1,11%, 1,07%, 1,08% ao mês. Tem o fundo imobiliário nos últimos 12 meses que entregou de rendimento até 1,20% ao mês. E lembrando que fundo imobiliário entrega rendimento isento de imposto de renda. Bom, tendo esses fundos imobiliários como referência, investindo R$ 47.216,63 nesses fundos imobiliários, 10, a gente está falando na prática de investir aproximadamente R$ 4.700,00 em cada fundo imobiliário. Bom, esse investidor receberia aproximadamente R$ 530,71,00 todo mês de renda. Enquanto tiver as cotas, receberia esse valor. Se algum deles tivesse acertado todos os números e tivesse acertado sozinho no prêmio máximo, R$ 7.000.000,00, a gente já está falando de outro patamar de renda passiva, R$ 78.600,00 aproximadamente. Então, em uma conta matemática simples, R$ 7.000.000,00 rende aproximadamente R$ 78.600,00. Na verdade, utilizando a referência dos 10 fundos imobiliários que mais entregaram rendimento nos últimos 12 meses, R$ 7.000.000,00 renderia R$ 78.680,00. Então, em uma conta rápida, a gente chega 10 vezes menos esse valor, R$ 700.000,00, 10 vezes menos rendimento, R$ 700.000,00, entregaria de rendimento aproximadamente R$ 7.868,00. E R$ 350.000,00? Muito simples, a metade desse valor. Quase R$ 4.000,00, R$ 3.934,00. Bom, nós falamos sobre vários valores aqui, mas o que eu percebo que é mais praticável, factível para uma pessoa simples, que começa a investir com pouco, me parece ser mais fácil, obviamente, uma pessoa comum investir, acumular R$ 350.000,00 do que R$ 7.000.000,00, né? R$ 7.000.000,00 é muito dinheiro. Mas R$ 350.000,00 não é uma missão impossível, não. Eu vou te mostrar. É claro que vai depender de quanto que você investe por mês e quanto que você tem de taxa de retorno anual. Mas, por exemplo, se você investir R$ 500,00 todo mês por 15 anos, tendo retorno médio de 15% ao ano, você acumularia um valor muito parecido com esse, R$ 343.000,00 aproximadamente. Se você começar a investir R$ 500,00 e ficar em R$ 500,00 sempre, todo mês, não aumentar esse valor de aposta mensal. Se você conseguir investir mais um pouco, você vai acelerar isso, vai alcançar esse objetivo em menos do que 15 anos, ou alcançar um valor bem maior do que R$ 343.000,00. E lembrando que esse valor conferiria a essa pessoa um rendimento mensal com fundos imobiliários de aproximadamente R$ 4.000,00. Dá pra perceber que é uma jornada longa, que requer muita disciplina, força de vontade pra poupar todo mês, mas é possível. As pessoas, em média, no Brasil, contribuem com o INSS por 40 anos. Então poupar 15 não é uma missão muito difícil, né? É mais uma questão de disciplina, isso eu não tenho dúvida. Todo mês pegar uma parte do seu salário e poupar. É uma jornada longa, é uma jornada que requer disciplina, mas não depende da sorte, não depende de um bilhete de loteria. E é claro, se você puder poupar mais do que R$ 500,00 por mês, ou se esforçar pra poupar sempre um pouco mais do que R$ 500,00, você vai acelerar esse processo. Pode ser um pouco menos também. Não vai acumular uma renda necessária pra receber R$ 4.000,00 por mês, mas quem sabe você recebe R$ 3.000,00 por mês, R$ 2.500,00 por mês. Já vai ser uma boa ajuda no teu orçamento mensal. Então, existem várias formas de poupar, vários modelos diferentes, se poupando R$ 100,00 por mês, R$ 50,00 por mês, R$ 300,00, R$ 500,00 ou até mais. O fato é que nesse processo, você em nenhum momento vai depender da sorte pra ter sucesso. A tentação de comprar um bilhete de loteria de R$ 5,00, ou fazer R$ 10,00, R$ 20,00 de aposta e ser uma pessoa milionária, essa tentação chama a atenção de muitas pessoas, mas é pura sorte. E, de fato, você pode, com R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00 ou menos, se transformar em um milionário. Mas a chance de acontecer é a mesma que de um raio cair na sua cabeça. Eu nunca levei um raio na cabeça, graças a Deus, né? Eu nunca levei um raio na cabeça. Se você já foi acertado por um raio, pode ser que se você apostar na loteria, tenha até sorte, né? Mas sem brincadeira, tomara que você não leve um raio na cabeça, a chance de você ganhar na loteria é muito pequena. Por isso que eu considero que investir é muito melhor do que você apostar na loteria, porque pelo menos é certo. E não vai depender da sorte. E ainda tem mais um detalhe importante. Ganhar na loteria não é certeza de sucesso no longo prazo. Se a pessoa não tiver educação financeira, não souber administrar esse recurso financeiro, pode dilapidar isso em poucos anos. Pode acreditar. E o caminho de um investidor que estuda sobre educação financeira, aprende a investir, aprende a multiplicar o dinheiro, é um caminho de progresso constante, mês a mês, ano a ano. Já quem ganha na loteria e não tem educação financeira, corre um grande risco de perder todo o patrimônio. E olha, existem vários casos de notícias que mostram sobre isso. Pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ser pobres. Quer dizer, experimentaram ser ricos e depois voltaram à pobreza, em situações até piores. Vou mostrar pra vocês alguns casos aqui. O primeiro caso é esse caso aqui que eu vou mostrar pra vocês, de um casal de americanos. O casal norte-americano Alex e Roda, e os seis filhos estavam com dificuldades financeiras quando ganharam 13 milhões de dólares na loteria da Flórida, em 1990. Diferente do que acontece no Brasil, o prêmio pode ser parcelado. Então eles decidiram receber 666 mil anuais durante 20 anos. No entanto, ao invés de resolver as dívidas, a família decidiu ter uma vida de celebridade. Foi morar em um hotel durante três meses. Como se isso fosse pouco, o casal resolveu viajar pra Las Vegas e apostar grandes somas. Uma série de intrigas e conflitos por dinheiro ainda pioraram a situação familiar. Em apenas 15 anos, a família retornou à pobreza e ainda foi processada por falsificação na declaração de impostos. Alex faleceu em 2008, e logo depois, Roda foi condenada a dois anos de prisão por senegação fiscal, além de ter sido multada em 1.1 milhão de dólares pela Receita Federal dos Estados Unidos. Vamos ver mais um caso? Esse é um caso de um brasileiro, Antônio Domingos, o nome dele. Homem que ganhou 30 milhões na loteria sobrevive como flanelinha. Antônio Domingos tinha apenas 19 anos e vivia em uma casa inacabada com a mãe quando ganhou o equivalente a 30 milhões na loteria, em 1983. O prêmio subiu a cabeça e ele foi morar durante um ano e meio na suíte presidencial de um hotel de luxo em Salvador, Bahia. Toda noite dormia com uma mulher diferente, além de outras extravagâncias e muitas farras. Como muitos milionários que perderam tudo, o baiano achava que o dinheiro nunca ia acabar. Quando completou 22 anos, comemorou o aniversário em um dos melhores restaurantes da capital baiana e decidiu pagar a conta de todas as mesas. Domingos, preferia comprar roupas ao invés de lavá-las. Caso o pneu furasse, por exemplo, abandonava carros e motos. Coisa de doido, né? Toda essa vida de fantasia durou cerca de 5 anos, o premiado não investiu um centavo sequer, nem no maior sonho da mãe, que era terminar de construir a casa própria. No fim das contas, teve de voltar para a moradia humilde e se virar com o salário mínimo de ajudante de garçom. Mais um caso. Fredolino José Pereira, também brasileiro. Outro ganhador de loteria que perdeu tudo. Fredolino José Pereira, de 71 anos, ele ganhou mais de 10 milhões na Mega Sena em 2018, até recente. Com uma aposta feita com a venda de latas de cerveja coletadas na rua, ele decidiu abrir um negócio para fazer o recurso render e servir como aposentadoria. Note que, no início, o raciocínio era bastante interessante. Com um sócio, fundou uma funerária na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, mas o negócio não prosperou para o idoso. De acordo com um ex-milionário, em pouco mais de 4 anos, restaram apenas 2 centavos na conta corrente e ele acabou sendo excluído da sociedade da empresa. Mais um caso aqui de uma pessoa que ganhou muito dinheiro na loteria e viu esse patrimônio ser dilapidado em pouco tempo. Bom, esses são apenas alguns casos, mas de pessoas que experimentaram a vida com abundância, com riqueza e, infelizmente, tiveram a experiência de ver tudo isso ruir e voltaram a ser pobres novamente. Deve ser muito pior, né? A experiência que, com certeza, considero mais gratificante é aquela que você nasceu pobre, mas foi conquistando sua riqueza mês a mês, ano a ano. Pode ter levado tempo, mas recebeu progresso todos os meses, todos os anos. E mesmo uma pessoa simples pode obter esse tipo de experiência. Perceber mês a mês que tá ficando cada vez mais rico, ano a ano que tá ficando cada vez mais rico e tendo oportunidade e conhecimento pra fazer esse dinheiro se multiplicar cada vez mais. Bom, eu já fui uma pessoa muito pobre, muito pobre mesmo, e hoje tô vivendo essa experiência. Cada mês e cada ano ficando mais rico. Tudo isso, é claro, com muito estudo, educação financeira, utilizando produtos financeiros pra fazer meu dinheiro multiplicar. Se esse assunto não interessa, não deixe de se inscrever no canal, dá uma curtida nesse vídeo e marca o sininho pra você não perder próximos vídeos. Pra você ter uma ideia de que vale a pena se inscrever nesse canal, nos próximos vídeos vou mostrar pra você fundos imobiliários interessantes pra comprar em dezembro, ações interessantes pra comprar em dezembro. Vou mostrar também uma pessoa que compartilha todo mês aqui a sua própria carteira de investimentos. A minha filha, a Bruna, casou recentemente, tirou uns dias de férias aí, mas tá de volta. Ontem eu passei um dia lá na casa dela, jantei com ela e falei assim, ó, filho, o pessoal tá com saudade de você. Eu dei um tempinho pra ela curtir aí o primeiro mês de casada aí, segundo mês, mas falei, ó, tá na hora de você voltar lá pro canal que o pessoal tá pedindo, tá com saudade. Então já combinei com ela. Muito em breve vai sair um vídeo. Vou gravar essa semana a atualização da carteira dela e muito em breve vai sair o vídeo da carteira da Bruna. Minha filha, de vinte e poucos anos, recém-casada, começou a investir antes de casar, casou, continua investindo. Bom, tem muita novidade, você vai ver no próximo vídeo da Bruna que vai sair em poucos dias. Tem muito conteúdo interessante nesse mês de dezembro pra quem sabe você já começar a investir no mês de dezembro ou começar o ano que vem com o pé direito, com força total, construindo a sua riqueza aos poucos, mês a mês, ano a ano e se tornando uma pessoa rica definitivamente, sem depender da loteria, sem depender de herança, sem depender de nada, apenas disciplina, constância e só mais uma coisa, se inscrever no canal. Ouvi dizer, tá? Ouvi dizer de que quem dá um like também acelera as coisas. Então, fica por tua conta e risco aí. Se eu fosse você, pra garantir, já dava o like. Grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.